Uma coisa é como hoje é andar de moto Vai ser para a cozinha já Eu também vou para a cozinha O que posso? Para andar de moto Digo vou andar de moto, manda-me para a cozinha Ora bem vindos, depois de ter sido Escorraçado para a cozinha Hoje bem vindos a mais um vídeo Hoje é mesmo Na cozinha Que o Guerreiro vai ter que ficar E hoje vou fazer aqui uma Uma receita Um pitel, para ser mais claro Um pitel Será coelho Coelho no forno E em primeiro lugar para se fazer o coelho O que é que temos que ter? Um coelho Temos que ter um coelho Este com o perigo congelado Se não tem congelado E tem a vivo, a primeira coisa que tem a fazer É mandar a alguém Matar o animal Se não tiver a coragem para o matar Este com o perigo já assim Já morto O perigo já morto E tem bom aspecto Vamos Vamos aqui proceder a lavagem A lavagem do animal Para Tirar Tirar alguns pelos que esteem aqui Que isto normalmente tem que ser muitos pelos Vamos partir o animal Aqui para dentro do Alguidar Ora que isto é uma palavra Alguidar Uma palavra em árabe Se não sabem Se não sabem Alguidar é árabe Vamos lá ver-se como é que eu vou partir isto É-se uma faca aqui A maneira Segretário que esta faca foi vinda por mim E Corta aqui Que é um espetáculo Agora aí está, pronto Cortar assim a pedaços grandes É assim Depois de partido Já vai andando Já está quase partido Este coelho Não sei como lhe vai chamar Coelho no forno Será coelho Será coelho Será a caçador Será 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 Como será Não sei como será O nome da receita que lhe vou dar Mas pronto Que é coelho no forno E já está O coelho já está partido Passei isto aqui por água E agora Podem ver Está partido Vamos agora Vamos agora Temperar Tenho aqui esta arma Arma de guerra Panela Uma panela de barro O que é que vamos fazer Vamos Despetar Com o coelho cá dentro Sem grandes Sem grandes Paneleirices Vamos Meter sal Um pouco de sal 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 Vamos meter Pimenta moída Pimenta moída Pimenta moída Um pouquinho aqui de especiarias Umas ervinhas Umas ervinhas Umas ervinhas Essa tosse Já me vai estragar o vídeo Pimenta moída E aqui Uma Loja de moscada Pronto já está E açafrão Desingues Um pouquinho Um pouquinho Não muito Para Para isto não ficar muito carregado Já está Já está Vamos Vamos Calvear aqui esta Esta calve roja toda aqui Muito bem Não há vinho branco Vou deitar aqui outra coisa Vou deitar um bocadinho de Rum Um bocadinho de rum Pronto Como podem ver Rum do pirata Agora Vamos Juntar Umas cebolas Descarcar aqui As cebolinhas Aqui E aqui está Já estão Descascadas Agora Mais outra Vocês também não tem Não precisam de ver Calhando É Partir lá a rodelas E aqui está A cebola Corta a rodelas Maravilha Agora vamos Espetar Com as cebolas Dentro Da caçarola Com o coelho Aqui está Pronto Agora vai acontecer o mesmo com os alhos Acontecer o mesmo com os alhos Os alhos Estão descascados Ainda ficou aqui um Ficou um aqui por descascar Ah filho da mãe Pronto 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 Mas não interessa Vamos tirar aqui o resto da pele E agora vamos sim Vamos sim Cortá-los aqui Assim as rodelas As fatiazinhas As fatiazinhas Isto são dois de cada vez Porque a prática já é muita São anos de experiência a cortar alhos Aqui estão os tomates Convém dizer que já foram lavados E já foi tirado O interior Do pé Agora vamos cortá-los aqui a rodelas Só mesmo a rodelas Aqui estão Já cortes Cortes a rodelas Todos eles Para dentro da caçarola Vá Tudo para dentro Aqui está Vamos ver Vou mostrar aqui Como podem ver Está aqui Uma cava troia Agora vamos envolver isto aqui bem É assim Agora Se não soubesse de onde elas vieram Atrevi-me a dizer que eram Batatas d'Angola Vamos descascá-las Uma batatinha Que Isto deu pouco trabalho Mas já cá está Já estão todas descascadas Aqui estão Aqui estão Agora vamos lavá-las Tentar que mesmo no verão Mesmo no verão Mesmo no verão A água aqui Na torneira Vem mesmo muito fria Uma parte preta aqui Que isto não fica Não fica lá grande coisa Mas Vou explicar O porquê De ter as batatas Um pouco Um pouco de molho Porque a batata Se é velha Se já está muito tempo em casa Ela perdeu A sua umidade Perdeu a umidade E Se não ganhar umidade Ela vai para Para a panela E vai Ela vai encroar E nunca chega A ficar tão saborosa Assim Eu costumo Deixá-las um pouco de molho Para elas Ganharem um bocadinho De corpo E vou cortá-las aqui A rodelas Assim isto Não é preciso de grandes finuras Não é pessoas ricas São muito simples Sou uma pessoa pobre Rico de saúde Graças a Deus E Não é preciso de estar com grandes finuras Sabem o que é finuras? Não sabem? Pronto Aí está Já está Aqui está E com o forno Já aquecer Vou Meter Vou meter isto aqui dentro Com o forno do frio Para que O material O barro Não Não vá Explodir Não se pode meter Com o forno já quente Como sabem Se o forno Tivesse a 170 graus E eu metesse Lá o barro O barro Podia eventualmente Rebentar Então Terá de se meter O barro No forno Frio Para ele não Rebentar Aprendam Que aqui o Guerreiro Não vive sempre Está bem? E é natural Que eu agora Enquanto aquilo coze Não vou estar aqui trollar Ao pardar Joninho Isto só vai continuar Daqui por uma meia hora Quando aquilo já tiver quase Pois é claro Cabecinha pesadora E agora Vamos dar aqui uma olhadela Para ver como isto está Vamos lá ver Aham Já vai Já vai Já vai tendo boa cara Vou tomar uma mexidela E as batatas As batatas também já devem estar quase Agora Agora Aí está E já está E já está E já está Já está feita Já está Já está Vamos lá Vou tirar isto aí Agora E aqui está o aspecto Vamos ver Como sabe Mas que tem boa cara tem Eu vou tirar aqui para o prato Para ver Como está Agora Agora isto está Vamos lá ver Acho que um bocadinho aqui Tem boa cara O processo A confeição deste prato é muito simples Isto levou cerca de uma hora no forno Mais ou menos Foi o tempo das batatas cozer Porque o coelho é muito rápido Quase muito rápido E não se esqueçam De verificar sempre A umidade Como não tapei Há que verificar E durante a cozedura Terão que deitar mais um bocadinho de água Se não for o suficiente Neste caso aqui Juntei cerca de meio litro Não mais No começo E vi que Tinha Tinha falta um bocadinho E juntei Juntei um bocadinho pouco Agora Mais uma coisa É Esta receita Foi feita por mim Para mim está boa Se vocês fizerem Se fazem Não ficar boa Meus amigos Não é meu problema Foram vocês que fizeram Por isso Tenham paciência Se não gostam Não comem Até o próximo E Boa sorte Tchau Tchau